Olá amigos, sejam mais que não bem-vindos ao meu canal E gente, hoje eu vim aqui mostrar o vlog da minha tarde A minha rotina depois da escola, quando eu vou de manhã Tá uma correria, gente, só tô começando o vídeo agora aqui rapidinho Porque eu vou escovar os dentes e eu já tenho que sair Eu tipo, literalmente, só cheguei Cheguei em casa, como eu disse já no outro vídeo de rotina também Eu disse que chego, é... Meio de vinte, por aí, né? Então é esse horário que eu chego Aí eu almocei rapidão, troquei de roupa, tipo, olha só Meu espelho que sujo, senhor Eu só coloquei uma blusinha e um short e meu tênis branco mesmo Porque eu tenho que ir lá na... Nossa, olha o meu cabelo Gente, lá na K&N, gente, buscar no boletim Nem sabia que eu tinha que pegar boletim A gente nem sabia que tinha boletim na K&N, mas enfim Descobri que tem, olha que legal Lá buscar e eu marquei uma hora pra pegar Então já é quase uma hora E eu vou a pé, então tá um solão Vou só escovar no vento e já vou ir, senão vou chegar atrasada Tchau, mãe Tchau Amém Bora, gente, vamos detourar no sol Porém, eu amo Gente, eu vou gravar escondido pra vocês lá Porque é o único jeito, né Eu passando vergonha na frente da casa dos ricos É sobre isso Oi, gente Eu vou pegar um boletim Você vai pegar um boletim Do pê Meu Deus, eu nem poderia estar gravando isso Mas é sobre, né Eu acho que não dá pra ver Eu sou muito burra Pode entrar Oi, gente Tudo bem? Tudo bem Muito prazer, você é Jaqueline Prazer Perdoa a hora que fazia o papo da escola Vem conversar com um minutinho Espera o seu boletim Você vai usar o seu boletim Suas novas? Ai, ai, ai Esse seria o seu boletim do Book One Da Itália Com a C Aqui, Tia Jéssica Na fecha do seu boletim Ali com cinco avaliações Suas no semestre Tem a primeira, segunda, terceira, quarta E a última avaliação Está na outra cor E pode estar comparando, né Se explicando e comparando um pouquinho Da primeira e da última avaliação Ali pra ver o seu desenvolvimento Tá bom A preparação de aula Que seria a preparação que você faz em casa Antes de vir pro curso Oito na primeira avaliação Na última avaliação Que é pra nove A fluência oral Se você está conseguindo falar Corretamente o idioma Com a teacher Com os colegas Nove na primeira avaliação E nove na última avaliação Os remorcos Os remorcos ali São muito importantes Porque ali A teacher avalia sua escrita Se você está realmente Conseguindo entender Compreender o conteúdo Nove, vinte na primeira avaliação E nove, cinquenta Na última avaliação A compreensão auditiva Se você está conseguindo entender E compreender o que é que a teacher está passando E está Nove na primeira avaliação Com a revisão Com a nove na última avaliação A revisão Que seria a revisão Essa da prova Nove, vinte e cinquenta Na primeira avaliação E nove, vinte e quenta Na última avaliação E a média da prova É oito e noventa e quatro Na primeira avaliação E nove, vinte e seis Na última avaliação A sua média final Ficou ali nove, vinte e dois Que foi uma média muito boa Você teve algumas calcas Mas por questão da escola Mesmo eu fiz a reposição Ali então Fechou 44 horas E realmente A teacher Jessica Que adora Ela ficou muito impressionada Com seu desenvolvimento Ali no idioma Desde o início Até o final do book one Que você teve Um desenvolvimento muito bom Sempre foi muito esforçada Dedicada Ali, né Sempre trouxe tudo em dia Então a teacher Jessica Parabéns E parabenida também Dando esforço Pela dedicação Continue sempre assim Ela disse que você é muito animada Em sala Sempre que está Descontraindo E isso é muito bom Porque realmente O que a gente propõe Aqui na K&N É diversão, né E as aulas Também devem ser Boas, né E a teacher Jessica Ela adora essa turminha Porque é uma turminha Tipo mais nova Mas que todos vocês Têm uma mentalidade Tipo Meu Deus São muito adultos Essas crianças Como assim Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça A senha Minha filha é linda Um, dois, três É essa, né Não Nossa Valeu É, olha que chique, né Gente Numa postila Olha Muito chique demais Ai, eu ando rápido, né Nossa, só meu cabelo Eu nem sei se podia gravar Mas eu gravei lá A coordenadora falando comigo Só que eu não mostrei o rosto dela Nenhada Então não vai ter Não vai ter Como me processar Eu acho Acho que pode Ela disse que É, o rosto Eu sei que não pode Mas ela disse que Acompanha meu canal Que ela me segue no Instagram Alguma coisa assim Minha avó usando o meu boletim Pra se abanar É bem firminha Ah, vou pedir Vou pagar com Ai, eu tô encendendo na câmera Ó, mãe Vamos comer ali no postinho Rapidinho Vamos tomar vacina Ah, mãe Ah, só que eu vou Vocês tá vendo Eu quero ir hoje Aproveitar a embala Já coloca aqui no vídeo Já Que aí já pega o título Que eu to mesmo Quando eu dou as vacinas Vai, mãe Por favor Ninguém me ama Nessa casa Vocês vêem, né Eles só fingem Nem fingem Eles fingem mais 16 16 Só encosta a porta O que eu tomei Vamos lá. Obrigada. Essa doeu mais que a primeira eu achei. Pronto, gente. Agora 100% imunizada. Graças a Deus, né? Quer dizer, agora tem a terceira dose pra tomar. Que não sei por que que tem mais uma dose. Mas enfim, tô feliz. Só que... Meu braço está... Uma coisa bem amigada. Gente do céu. Nem um algodãozinho, cara. Não tá, gente. É uma árvore de pitanga. Nossa, faz anos, mãe, que eu não... Olha, uma aqui, ó. Hum... Gostinho da infância. Lá na catatautinha, lembra? Nossa, era muito bom. Eu subia na árvore cupê. Aí a gente enchia os potes. Com pitanga. Daí a gente levava... Ah, mas olha aquela dali, mãe. Parece que tá tão boa. Nossa, eu peguei e derrubei no chão ainda, Natália. Parabéns. Gente, eu tô aqui deitada. Já faz, tipo, uma hora e meia por aí. Eu deitei aqui pra dar uma descansada, né? Eu cheguei em casa com uma roupa mais confortável e tal. E, mano do céu, eu tô com muito sono. E isso eu sei que é da vacina. Porque, tipo, embora eu seja muito preguiçosa, né? Eu não costumo dormir de tarde. Quando eu tomei a primeira dose da vacina, eu sentia muito sono. E eu dormia muito nos dois primeiros dias. Tipo, chegava da escola e eu dormia. De noite eu dormia. Toda hora eu dormia. Então, é isso, gente. Seguimos firmes e fortes. Mentira, eu vou dormir. Pior que eu sou de dormir agora, gente. Só acordo amanhã. Olha o jeito, gente. Deixa peguiçosa. Gente, eu tô quase dormindo ali. Por isso que minha voz tá assim. Meu braço tá começando a doer, gente. O braço que eu tomei a vacina, né? E eu tô com fome, eu vou comer. Eu vou comer. Ai, gente. Vim com a minha mãe comprar pão agora. E eu vim, eu esperava comprar um salgado pra mim comer. Quem disse, né? Nem salgado tinha. Ai, gente. Tô com fome. Gente, tá ficando ruim agora pra segurar o celular. Caso que eu gravo com o braço direito, né? Que quando eu tomei a vacina, eu vou segurar com o outro. Gente, acabei de comer. Comi três pãos. Nossa, olha. Ih, que ilustrando. É, comi três pãos. Daí minha mãe comprou oito reais de pão. Daí ela falou, vai comer todos os pãos? Os oito reais de pão. Não tá bom já três pãos, né? Gente do céu. Parecia que eu tava amarrada. É que eu almocei pouquinho. É sobre isso. Eu ia segurando a mão, mas daí meu braço dói, gente. Me respeita que agora eu tô 100% imunizada. Eu tô tocando ukulele agora, porque eu tinha parado por um tempo. Mas aí eu voltei, eu tô aprendendo bastante música. E eu quero trazer cover aqui no canal, só que por enquanto tem que treinar muito ainda. Mas, nossa, minha cara que tá olhosa ou é a luz que tá estourada? Alguém avisa? Enfim, gente, eu vou tocar uma palhinha aqui de Dejamo pra vocês, que eu ainda nem sei educar direito. Então, eu vou tocar uma palhinha aqui de Dejamo pra vocês. Os acordes eu sei, eu só não sei cantar. Não sei também pupila, mas eu não vou cantar porque eu quero fazer um cover aqui no canal que eu tô com a pupila. Ah, um dia eu quero trazer Dejamo também, mas tem que aprender, né? Eu também quero fazer The Stitches, do Shawn Mendes, que é a única música dele, por enquanto, que eu sei... Quieto! A única música dele, gente, que por enquanto eu sei tocar um ukulele. Eu errei essa última corda, mas eu acho que ninguém ouviu, vai. Ele ainda tá bem desafinado, porque eu ainda não sei usar cordes, tipo, esses acordes, assim, mais precisam muito do dedo, sabe? Enfim, aí eu também sei tocar... Ah, eu sei tocar Duna de Mim, parabéns pra você. Sei tocar algumas aí, gente. Enfim, eu quero aprender uma ação aí da Camila Cabello, que nem liar. Oh no, there you go, make me a liar! Gente, eu vou aproveitar pra finalizar o vídeo aqui pra vocês, porque agora eu vou, tipo, tomar banho daqui a pouquinho, que já tá começando a anoitecer. Eu vou tomar banho, aí eu vou fazer umas coisas da escola. E aí eu deito na minha cama e fico mexendo no celular do NIT, porque essa é a minha rotina. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, deixa muito, porque agora eu tô 100% imunizada, né, bebês? Então, assim, merece muito like. Se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações pra não perderem nenhuma novidade. Me sigam nas minhas redes sociais, gente, que é o mesmo arroba, Instagram, TikTok, e eu também tenho Twitter. Mas eu nem queria falar isso nos vídeos, gente, porque meu Twitter é, assim, algo mais particular, sabe? Só segue lá quem tem coragem, porque olha, surtos e mais surtos. Mas enfim, gente, vídeo novo toda semana aqui no canal. Beijão e fui!